12 horas e 15 minutos, é nóis e canal do Glandestino Channel, o canal que tem mijo de égua, um oferecimento Dave Bennett, a empresa com os freios do motor Toffee, estamos aqui na A617, A617, que cidade, passou a cidade que é atrás aqui, não, tem essa aqui, Kirklington, Kirklington, Kirklington ou Kirklington, que seria uma currutelinha constituída por quatro casas, duas de cá, duas de lá, igreja, prefeitura, não tem hospital, ah não, tem mais de quatro casas, o cara tá até vendendo a garagem dele ali, garage for sale, tá vendendo a garagem, é sinal que tem procura, tipo uma garagem igual aquela que passou ali, aquela ali, escola, de 1840 a escola, olha que top, Escolinha de 1840, Kirklington, ou Kirklington, ou alguma coisa parecida, né, sei lá, praticamente fiz só uma entrega aqui no meio do mato aqui, né, é continuando aí a, o dia, e agora eu tô indo em direção a Boston, 12 horas 17 minutos, temperatura 17 graus, está só escurecendo mais cedo, está ficando mais frio, né, devagarzinho, já já o inverno está aí de novo, aquele calorão que deu aí já não vem mais, já era. Eu falei pro cara ali, o rapaz ali que ele foi lá me pegar, né, quem assistiu o vídeo aí passado aí vai entender, né, ele, cara, você ainda chegou aqui bem ainda, porque tem muitos aí que se perdem no meio do mato aí, mas é óbvio, meu amigo, tipo, como é que faz pra chegar a um lugar desse aqui, cara, não tem indicação, não tem bosta nenhuma, não tem, o cara tem que sair de porta em porta aí, batendo aí, perguntando, tipo, eu tinha entrado numa rua errada lá, e tinha que sair na, 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 na estrada igual essa aqui de ré, né, tipo, fazer uma manobra dessa aí, que eu, pelo menos, eu faço com o cu na mão, né, trancado, né, não passa nem vento, né, porque se vê um carro gaisado aqui, você tá botando a bunda da carreta pra trás, aquele bate ali, no bico da carreta lá atrás, lá você tá literalmente fodido, né, assim, é perigoso. Aí imagina, você fica socando essas fazendas aí do lado do outro aí, procurando um lugar que não tem indicação, né, ele falou que teve que ir buscar um, não sabe aonde ele, falou assim, cara, o cara socou no meio desses matos aí, vou parar lá, não sei aonde lá, tive que ir lá buscar ele, se ainda já tava bem ali ainda, né, ué, bem, bem mal, né, mas, Rockerton, mais uma corrutela aí, ó, você faz a velocidade baixa, do jeito que eles querem aqui, a plaquinha vai lá e te agradece, né, é a rota de carreta, Altan? Acho que ele deve ter morrido um ciclista ali, geralmente quando acontece algum acidente com um ciclista, o que que foi aqui, caralho, você tirou da navegação por quê? Não falei, você sai da navegação ou caceta? Começa com putaria não, hein, navegador? Tipo, nessas horas aí tem que ter muita paciência, né, a hora que o teste de paciência do motor vai a mil, né? O cara tem que tá muito tranquilo, né, consigo mesmo, né? Você começa a quebrar a cabeça de um lado pro outro aqui, não consegue achar o lugar, o cara vai ficar um puto, né, liga na empresa e fala, ó, se quiser esse ferro aqui, você vai buscar lá na casa do caralho, né? Tô indo embora daqui. Aí vem, a gente vê igual, uma placa de restrição igual essa daí, ó, e obviamente ali dentro tem uma fazenda, né? Tá escrito ali também, ó, não é pra caminhão, plaquinha azul embaixo ali. Mas lá tem uma fazenda, se tem uma fazenda ali, eles vão receber alguma coisa, né? Ou carga de algum tipo, ou coletar alguma coisa, né? Tipo, você para aqui no meio da estrada, trava tudo, né? Aí fica olhando pra lá, fica olhando pra cá, olha pro navegador, o navegador fica lá, não entra, aí tem lugar que você acha que não vai, né? Aí o navegador entra. Ossos do ofício, né? Mas é gratificante quando a gente consegue, né, concluir uma coisa que foi dada, né? Mas tem que ter muita, mas muita, muita, muita paciência. Aí aqui tem outra placa aqui, ó, não é pra caminhão, ó. Unsuitable for HV. E aí Vamos lá. Quarenta milhas daqui até lá dá sessenta quilômetros, sessenta quilômetros mais ou menos, né? Por aí, né? Sessenta quilômetros, cinquenta e alguma coisa. E acho que é daqui até lá, tudo nessas estradinhas assim, né? Você tá transportando cavalo, essa vã... Horse Transport. Ó, que eu acho que é bom dirigir nessas estradas assim, né? Bem legal. A gente perde bastante tempo, né? Porque a viagem não rende, né? Mas a gente ganha nas paisagens, né? Nas rodovias não é a mesma coisa, né? Só retão, né? Trânsito pra caramba. Kellam. Lá vai mais uma currutela. E bastante caminhão também, né? Eu acho que antes do motorista tirar as carteiras, ele tinha que fazer um teste de paciência nele, né? Pra ver o limite que o cara tem, né? Em vez de ir lá e ficar fazendo desenhinho, esses negócios... Apesar que os desenhos lá, aqueles negócios que eles fazem lá... Ó o riozinho que legal. Aqueles desenhos, aqueles negócios ali, dizem que conseguem ver também. Os caras tão pescando ali, ó. Tem até peixe aí, hein? Traíra! Os desenhos psicotécnicos, aqueles testes que fazem, né? Não sei se eles fazem no Brasil ainda, mas quando eu tirei a carteira no Brasil, eu lembro que tinha... Que tinha, né? Aqui não tem, não, mas... Lá tinha uns desenhinhos lá pra fazer, tinha uns negocinhos com as luzinhas... E diziam que daquilo ali dava pra ver se o temperamento da pessoa, né? Tipo, o meu, se eu lembrar, tinha tipo um coelho, né? Meio, faltavam uns pedaços, só tinha que completar, né? É... Escrever o que animal que era, né? A gente puxa, sei lá, na mão do coelho, vai lá com o cara completo lá e põe uma faca na mão do coelho, né? Ou um 38ão, né? Se o cara tiver aí uma veia meio artística, ele faz, né? Aí a psicóloga lá vai ver, esse cara é psicopata, né? Dá carteira pra esse caboclo não, que esse aí vai... Mas, infelizmente, é... Essa profissão aqui exige muito do psicológico da pessoa, né? Exige bastante, né? Acho que tem uma rodoviazinha aqui agora Lincoln... Vamos pegar pra Lincoln Newark, Lincoln Leicester, Nottingham Pra que lado que é? A46 Lincoln Beleza! Pronto Olha esse canhão antigão lá, que massa, ó Ah, é a primeira vez que eu vejo ele aqui, olha lá 143 Vou deixar ele passar, que eu quero ir lá Aô, bicho velho, ó Ah, que top! Nunca tinha visto ele aqui não Pronto Pronto, agora a gente pode encerrar o vídeo Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade, é nóis Beijo na bunda, até a próxima e... FUMA! 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 FUMA!